Ele é alemão, mas um cidadão do mundo. Em cima de uma moto, o Tobias Dreissig já perdeu as contas de quanto rodou pela Europa. Não satisfeito de ter andado cerca de 50 mil quilômetros pela África e veio parar na América do Sul. Foi no Chile que ele comprou a companheira de estrada, uma 125 cilindradas, que se não é potente, aguenta o tranco. As inúmeras fotos no blog de Tobias, como ele gosta de ser chamado, além do mapa, registram os passos do alemão pela América do Sul. Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Brasil. Uma viagem que muitos disseram a ele ser perigosa. E disseram que seria roubado, morto, que pulariam e tomariam as coisas na minha moto. Mas não foi assim. As pessoas são muito amigáveis e me convidavam para ficar em suas casas por uma noite. E eu ficava uma semana. É só como ter amigos. Muitos amigos no Brasil. É tão legal. A primeira parada dele no Brasil foi em Manaus, mas passou também por Belém, Brasília e veio para Uberlândia a convite de um amigo da internet. Ele viaja com pouca coisa. Água, uma barraca e um saco de dormir. Mas muita disposição. Ouvi coisas interessantes sobre a América do Sul e resolvi ver por mim mesmo. E não me arrependi. É maravilhoso estar aqui. Tobias é mecânico, o que facilita as coisas durante as viagens. Ele me conta que é tudo muito rápido e não consegue aprender o idioma por onde passa. Mas poder ver as culturas desses lugares é uma grande experiência. De Uberlândia, ele vai levar o calor humano e do clima, diferente da fria Stuttgart, na Alemanha, onde ele nasceu. Temperatura que ele em breve vai enfrentar de novo. A próxima viagem será pela Rússia. Volto para a Alemanha, vou escrever um artigo sobre a viagem e depois vou para a Rússia. De lá, quero chegar até Angolia. Então, em bom alemão, ou nem tão bom assim, Goethefahrt. Boa viagem. Goethefahrt. Boa viagem.